E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui gravar mais um Recebidos da China Eu amo quando esse site entra em contato comigo, sério, eu fico toda feliz Eu amo esse site E aí, já tô até com um recebido deles aqui, ó, daqui a pouco eu mostro E esse site é o mesmo que me enviou esses pincéis uma vez, vocês lembram? Vocês amam esses pincéis, né? Vocês me perguntaram muito de onde eram, como que fazia pra comprar Eu lembro que na época meu direct no Instagram só falava disso Porque realmente eles são lindos, né, gente? Olha só Ele é rosinha com rose gold Aqueles de mármore são de outro site, mas também tem nesse site E eu amo comprar pincel na China, gente, porque na China é muito mais barato, né? Aqui, conjunto de pincéis assim é bem carinho, bem salgadinho E eles são lindos e super fofinhos Nossa, sério, eu tenho eles, ó, há um tempão, já lavei várias vezes E eles são maravilhosos E o site que eu tô falando é a New Chique, gente, eu amo quando eles me enviam Eles já me enviam há muito tempo, já Eu acho que já tem mais de um ano que eles estão me enviando as coisas E chega tudo legal, tudo certo Porque a China tem isso, né? Às vezes você compra alguma coisa e vem desse tamanhinho Não é igual da foto E esse site aqui, não Tudo que eu vejo na foto, no aplicativo Vem igual Então, show de bola E aí vou mostrar pra vocês o primeiro recebidos, ó Que é esse casaco aqui, ó Olha que lindo, gente Sério, eu achei ele maravilhoso Olha isso Eu achei a coisa mais chique da vida Ele é todo de pelinho assim, ó Olha só Tipo material de manta de cama Nossa, é muito quentinho Eu tô até com calor Ele é muito quentinho Eu achei ele a coisa mais linda E ele tem esse elástico aqui, ó Que aí, né, fica direitinho Se você quiser deixar mais presinho aqui Ou presinho no meio do braço, ó Não fica aquela coisa larga, solta E ele é bem grandinho, gente Olha o tamanho, ó Tá vendo? Eu amei Sério Amei E aí, gente Enquanto eu vou mostrando as coisas que eu recebi pra vocês Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram, ó As dúvidas que vocês têm sobre sites da China E vocês mandaram Então eu vou responder algumas aqui com vocês, tá? E lembrando que esse site, a New Chic Eles têm aplicativo O aplicativo é todo em português Então assim, não tem como errar Sério É como se você estivesse comprando qualquer coisa Em qualquer aplicativo brasileiro E o preço dos produtos já aparece na nossa moeda No real Não aparece em dólar Então fica muito fácil Porque você não precisa nem converter pra saber quanto é Tudo em português É muito fácil de mexer E aí, ó Vou responder algumas perguntas aqui de vocês A J. Louise mandou assim, ó Tudo como paga a principal Então, gente Como esse site tem aplicativo É muito fácil Porque tem vários métodos de pagamento Então tem Paypal Tem tudo aquilo É muito fácil Dá pra parcelar Dá pra fazer várias coisas A Alana Andrade perguntou Tem como evitar a taxa de R$15,00 Cobrada pelos correios? Não Porque a taxa é dos correios brasileiros Não tem nada a ver com o site Mas isso acontece raramente em algumas mercadorias Não são em todas, tá? A Prisena mandou Em relação a tamanho É o que eu tô falando pra vocês Tem que comprar num site de confiança Às vezes eu compro em outros sites E chega uns trocinhos desse tamaninho Então, comprem em sites de confiança Eu tô recomendando esse aqui pra vocês Vocês podem comprar, tá? A Suenia perguntou Se você puder falar os sites que você comprou Ou já comprou Pra saber que podemos comprar Esse que eu tô falando é bem legal, tá bom? E o preço é legal Chega direitinho E é sempre igual da foto E é bom que vocês estão assistindo o vídeo aqui E estão vendo que é tudo realmente real, né? Eu vou deixar um print dos produtos aqui do lado Pra vocês verem que é igual da foto, tá? Então, do casaco eu já devo ter deixado Agora eu vou mostrar o próximo recebido Que é essa mochila Coisa mais fofa da vida Sério Gente, eu amei tanto, tanto, tanto Olha Sério mesmo Olha que coisa mais fofa Eu tava doida pra uma mochilinha assim Pra eu ir pro curso Pra bater perna Pra quando for passear, levar Eu achei linda E olha como é a alça atrás Olha que coisa mais estilosinha, não é? Eu achei linda demais Quando eu vi na foto eu falei Ah, se for igual Eu vou amar E foi igual Olha só A alça é assim Aí ela tem esse bolsinho aqui na frente, ó Tá vendo? Ó Ela é toda forradinha dentro Olha só Toda forradinha Ah, eu achei maravilhosa Sério Eu estava doida pra uma mochila assim E eu achei essa alça tão estilosinha Pra botar assim com qualquer roupinha Eu achei que ficou uma graça Até pra tirar foto, né? Eu achei lindinha demais Então se vocês gostarem Vai dar o link de todos os produtos aqui embaixo Já vai direcionado Não precisa nem ficar pesquisando E ó É muito fofa Aí o próximo, gente Foi aqueles kits de bolsa, né? Que eu amo Eu amo comprar bolsa da China Porque sempre vem um kit Vem várias Não vem uma só Então eu amo Aí dessa vez eu pedi essa aqui, ó Ela é cinza Eu achei a coisa mais fofa Olha só Muito linda Veio essa aqui, ó Aí você coloca a alça, ó Vou colocar aqui pra vocês verem E veio essa dentro, gente Olha que amor Eu amei demais Olha atrás É que tá vazia, né? Mas cheia fica uma graça Olha só Ó, ela é de fechinho assim Achei muito linda E eu amei demais Já quero usar Depois eu vou botar Alguma coisa aqui pra ficar bem cheinha E vou ver como é que fica Então veio ela Veio essa Que eu já mostrei pra vocês E veio uma bolsinha aqui dentro, ó Ó Tipo uma necessézinha, tá vendo? Dá pra guardar várias coisas, ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó Forradinha dentro também Aí vem com a alcinha assim, ó Amo E veio um porta-cartão, ó Olha só que bonitinho Aí, ó Com os plascoszinhos Então eu gosto de comprar a bolsa lá Porque além de ser barato Ainda vem isso tudo dentro Então olha só Isso tudo é um kit só E tem várias cores Tem rosa Tem azul Tem tudo O próximo recebidos É uma coisa muito útil Que todo mundo tem que ter, gente Porque pra qualquer lugar que vai Uma viagem Qualquer coisa É muito bom ter essas bolsas Olha só É um kit viagem Olha Eu pedi dessa cor, né Vinho Mas tem de várias cores Inclusive eu tenho até uma bolsinha dessa Essa azul Não sei se eu já mostrei aqui pra vocês Eu tenho azul Mas tem verde Tem rosa Tem de todas as cores Tem preta Só que eu achei essa aqui bem chiquezinha Aí eu adorei Então é um kit também Vem tudo junto Olha só Vem esse kit todinho junto aqui E é bem legal Tá? Por quê? Porque olha só Deixa eu mostrar pra vocês Ó Vem essa bolsa aqui pura Ela cabe muita, muita, muita coisa Eu juro Isso aqui, gente É uma mão na roda A que eu tenho é menor E cabe muita coisa E aí, ó Ela é assim, ó A parte de cima Tá vendo? Então é bom pra guardar coisas que precisam de ventilação Assim, arejar, né E, ó Ela é bem grandona Olha só a altura dela Tá vendo? Cabe bastante coisa Então vem ela Aí vem Gente, é sério É muita bolsa Aí vem mais uma dentro, ó Dessa Igual aquela Só que menor Aí tem essa alcinha aqui, ó Mesma coisa Olha só que linda Ó É que tá amassada É que vem tudo uma dentro da outra Mas depois vai usando Melhora Aí vem outra pequenininha, ó Igualzinha Tá vendo, ó Mesma coisa Também furadinha em cima Aí vem tipo uma necessaire grandona Olha o tamanho disso, gente Aí, ó Já tá aberto, na verdade Olha o tamanho Sério Ela é enorme E vem mais duas iguais Em tamanhos diferentes, ó Então vem mais essa Que é grandona também, ó Gente, isso aqui Pra guardar as coisas em viagem Guardar sabonete Guardar escova de dente Guardar calcinha Biquíni Protetor solar Shampoo Isso aqui é uma mão na roda, ó A pequenininha também, ó Olha que graça Então, na verdade, ó Vem essa grandona A outra E a outra Todas com alça, ó E todas assim Furadinhas na frente E vem essas três Todas assim, ó Igual necessaire Com fecheclé embaixo Então é muito útil isso, gente Imagina Você comprar um kitzinho desse aqui Baratinho E vir essas seis bolsas É isso que eles vendem Então vale sim a pena Comprar na China Dependendo do valor que você compra Às vezes o frete sai grátis Então assim É top demais Eu amo Eu fico doida E tá faltando Só tá faltando uma coisa Que ainda vai chegar Mas eu decidi gravar logo É uma palheta de sombra enorme Colorida Que eu me arrisquei comprar Não sei se vou saber fazer sombra Mas eu me arrisquei comprar Quando chegar eu mostro pra vocês É linda Então só isso que ficou faltando Vou deixar a foto por aqui Então era isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam do like De se inscrever no canal E me seguir no Instagram, tá bom? Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês vão comprar, tá bom? E era isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.